Olá pessoas, aqui eu estou, professor Arasco da Escola de Alferesia Freire para mais um vídeo. Dessa vez vamos solucionar as questõezinhas de progressão geométrica, beleza? Então vamos lá. Seguinte, a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe, é 2, 6, 18, 54 reticências. Determina o oitavo termo dessa progressão. Então, primeiro de tudo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar quem é a razão disso aqui, tá? Para achar quem é a razão eu pego o segundo e divido do primeiro. Ou pego o terceiro e divido do segundo, ou pego o quarto e divido do terceiro. Então eu sempre pego o número e divido do seu antecessor para achar a razão. Então, exemplo, aqui eu peguei e fiz 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Caso você não acredite, então você faz que vai ser igual a 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 vai dar 18 dividido por 6, 3. Tá? E assim sucessivamente. Se você tentar sempre, sempre vai dar 3 no final, ok? Pronto. Depois de achar isso, eu achei a razão, que é o que importa. Por quê? Porque a fórmula é isso aqui. A índice n igual a índice 1 vezes q elevado a n menos 1. O que é que eu preciso para achar? Eu preciso para achar o oitavo termo, tá? O oitavo termo que ele quer. Eu preciso do primeiro e eu preciso da razão. Tendo esses dois, eu posso já botar na fórmula e achar o bendito número. Então o que acontece? Achei o quê? Achei o quê? E eu tenho o primeiro termo que já está aqui. Então eu já posso usar a fórmula. Então o índice 8, o oitavo termo que eu quero, vai ser igual ao primeiro, vezes a razão elevado a 8 menos 1. 8 menos 1 é 7, a razão é 3 e o primeiro termo é 2. Tá? Aqui em cima 2, tá? E aí eu tenho 2. Então vai ficar 3 elevado a 7 vezes 2. Lembrando que 3 elevado a 7 é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria mais ou menos isso. E aí eu ia multiplicar 3 7 vezes. Então ia ficar 9. Eita coisa linda, ó. 9. Depois ia ter 9 de novo. Depois ia ter 9 de novo. E por último continuaria o 3. Depois ia ter 9 vezes 9, 81. Depois ia ter 9 vezes 3, 27. Tá? Depois você ia fazer essa multiplicação aqui. 81 vezes 27. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 8 é 56. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 8 é 16. Pronto. Você teria isso. Somando a gente tem 7. 6 e 8. 6 e 2 é 8. 5, 6, 11, 1 aqui vai a 1, 1 e 1, 2. Seria isso aqui. Tá? Só que multiplica assim por 2. Que tem o 2 aqui fora. Eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 2. Quando eu multiplico isso aqui por 2, eu tenho 2 vezes 7, 14. 4 aqui é 1. 2 vezes 8, 16 com 1, 17. 7 aqui vai a 1 de novo. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 2, 4. Tá aqui o 4.374. Pronto. Tá aqui. O oitavo termo é 4.374. Beleza? É assim que funciona. É assim que faz. Então vamos lá. O próximo é... Determine o décimo termo da progressão geométrica cujo o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Se eu já dei o primeiro termo, já dei a razão, joga na fórmula e acha o bendito do valor. Então lá vai. A índice n é igual a índice 1 que n menos 1. Tá? Então a índice 10 vai ser igual a índice 1. Aí bota no lugar desse n o 10. 10 menos 1 é 9. Tá? O que ele já deu? Razão 3. O a1 é 2. Ele já deu aqui. Fazendo a multiplicação, a gente encontra esse númerozinho aqui. 39.366. Beleza? Resposta é a letra D. Tranquilo, né? O próximo é... Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez e uma cada vez na seguinte. Tais quantas sejam na pilha, tá? Então, por exemplo, na primeira pilha a gente tem uma tábua, na segunda pilha a gente tem duas tábulas, na terceira pilha a gente tem quatro tábulas, na quarta pilha a gente tem oito tábulas e assim sucessivamente. Então determine a quantidade de tábulas empilhadas na décima segunda pilha. Décima segunda pilha. Tá lá na casa do Brangandã. O que é que você pode fazer, além de fazer do jeito que eu fiz? Primeiro, isso aqui eu acho que é necessário, tá? Então, tipo, achar quem é a razão. Como eu falei, a razão você pode achar a partir do segundo, divide-se o segundo pelo primeiro. Ou divide o terceiro pelo segundo, divide o quarto pelo terceiro. Já que só tem quatro termos, então a gente pode fazer isso. Então vamos lá. Pega a letra do segundo, então duas tábulas. Então dois dividido por um, dois. Pronto, já achei o dois aqui. Ou eu poderia pegar o quatro, botar quatro dividido por dois, que também dá o dois. Ou o oito dividido por quatro, que também dá dois. Então, tipo, não importaria. Então você sempre acharia o dois. Achei o dois. E agora? Eu precisava fazer desse jeito? Não. Eu poderia sair daqui e sair multiplicando. Oito, duas vezes oito, dezesseis. Dezesseis vezes oito, trinta e dois. Trinta e dois vezes oito, sessenta e quatro. E assim sucessivamente, até chegar na décima segunda pilha. Aí, cabe a vocês saber o que vocês querem fazer. Vocês podem fazer isso. Ou vocês podem jogar na fórmula. Então, a gente n é igual a a gente 1, q elevado a n menos 1. Tá aqui a coisinha linda. Beleza? Feito isso, então a gente 12 vai ser igual a a gente 1 vezes q elevado a 12 menos 1. 12 menos 1 é 11. O que? Eu acabei de achar aqui que é 2. E o a índice 1, que é o primeiro termo, é 1. É uma tábua só, então tá aqui. Tá? Então, eu vou ter. 2 elevado a 11. Pra fazer essa conta, faz daquele jeito que eu botei. Só que eu acho que todo mundo já sabe que 2 elevado a 10 é igual a 1024. Então, se 2 elevado a 10 é igual a 1024, 2 elevado a 11, basta multiplicar isso aqui por 2. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Pronto. 2.048. Essa é a resposta de 12 pilhas. Tá? Na décima segunda pilha. Ok? Beleza? Tranquilo, né? A próxima a gente tem o oitavo termo de um APG é 256 e o quarto termo dessa APG é 16. Calcule seu primeiro termo. Então, vamos lá. Eu quero saber quem é o primeiro termo. Mas eu tenho o quarto e eu tenho o oitavo. Um dos jeitos da gente usar essa formulazinha aqui é o seguinte. No A índice N, a gente coloca o maior termo que a gente tem. Eu tenho o oitavo termo. Então, eu jogo aqui o A índice 8. No lugar do A índice 1, eu coloco o menor termo que eu tenho, que é o 4. Então, o A índice 4 tá aqui. Aqui eu tenho, no lugar do N, eu coloco o 8. E no lugar do 1 que tava aqui, eu coloco o 4, que é o menor termo. Então, tá aqui o 4. Certo? Feito isso, a gente vai ter 8 menos 4 dá 4. O que é o que eu quero, né? Ele quer... Não, ele quer o primeiro termo. Tá. Então, o que eu tô procurando pra poder achar o primeiro termo? É... O quarto termo é 16. O oitavo termo é 256. Então, 16 tá multiplicando, passa, dividindo. Então, o Q elevado a 4 vai ser igual a 256, dividido por 16, que dá o próprio 16. Raiz quarta de 16 é 2. Na dúvida, ó, vocês fazem isso aqui. Raiz de 16. Vai ter uma raiz quadrada, a quarta, a quinta, não importa. Você vai fazer isso. Aí você vai pegar e fazer por 2. É pá, é por 2. Então, 2. Aí eu vou ter 8. É pá, é por 2. De novo. Eu vou ter 4. É pá, é por 2. De novo. Eu vou ter 2. É por 2. De novo. Eu vou ter 1. Pronto. Fiz isso. Após ter feito isso, eu vou ter o seguinte, ó. O, aqui em cima, tá dizendo o quê? Que é o 4. Ok? Então, significa que só sai com 4 números iguais. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu já sei que o 2 sai. Sai um 2. Pronto. Então, raiz quarta de 16 é 2. Logo, se raiz quarta de 16 é 2 e eu sei que o quarto termo é 16, que o quarto termo é 16. Quando eu vou caminhar para o lado de lá, tá? Daqui para cá, quando eu vou fazer isso, eu divido por 2. Se eu quisesse achar para frente, eu multiplicava por 2, ok? Então, eu vou dividir por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, 2. Então, meu A em cima é 2. Resposta é a letra B. Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Vamos para a próxima. Considerando a PA de razão 2 e o primeiro termo igual a 2 e a PG que possui a mesma razão e o mesmo primeiro termo. Qual a diferença entre o décimo termo da PG e o décimo termo da PA? Então, basicamente, é. Eu já dei o primeiro termo, já dei a razão. Logo, vocês podem usar diretamente as duas formas. Então, a gente vai usar a fórmula de PA, a fórmula de PG e depois subtrair a PG pelo PA. O valor da PG pelo valor da PA. Então, na PA, a gente tem N é igual a a gente 1 mais N menos 1 vezes R. A gente tem N. No lugar do N, eu quero o décimo termo, né? O décimo termo. Pronto. 10 é igual a a gente 1. 10 menos 1 vezes R. 10 menos 1 é 9. O R é 2. O A1 é 2. 2 vezes 9, 18. Isso aqui dá 18. 18 mais 2, 20. Pronto. Tá aqui o 20. Beleza? Isso aqui é a PA. Na PG, a gente vai ter a gente N é igual a a gente 1 que é elevado a N menos 1. Aí, no lugar do N, eu coloco 10. A mesma coisa. A gente 1, 10 elevado a menos 1. 10 menos 1 é 9. Tá aqui. 2, a razão é 2, que é a mesma razão. E o primeiro termo também é 2, que é o mesmo primeiro termo. Não tá aqui. 2 vezes 2 elevado a 9 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 mais 9, tá? Que é a mesma coisa que 2 elevado a 10. E 2 elevado a 10 é 1024. Pronto. Achei quem é o valor do índice 10. Na PG. Agora eu vou pegar a PG, 1024, e subtrair da PA, 20. Então, 1024 menos 20, 104. Então, resposta letra E. Ok? Tranquilão. Bem facinho, né? O próximo a gente tem. Um carro cujo preço à vista é R$ 24 mil, pode ser adquirido dando-se uma entrada e o restante em 5 parcelas que se encontram em progressão geométrica. Um cliente que optou por esse plano, ao pagar a entrada, foi informado que a sua segunda parcela seria de R$ 4 mil e a sua quarta parcela seria de R$ 1 mil. Quanto esse cliente pagou de entrada na aquisição desse carro? Então, ele quer saber o que ele pagou de entrada, tá? Então, beleza. Então, eu tenho que saber as parcelas. Quanto foi que ele pagou em parcelas? Então, vamos lá. Ele me deu o segundo, tá? Aqui é o segundo. E ele me deu o quarto. Trabalhando o segundo e o quarto, eu tenho um termo central aqui, é. Trabalhando esse termo central, eu posso chamar ele de X. Foi o que eu fiz, chamei de X. Então, eu tenho X dividido pelo santo antecessor, 4 mil, é igual ao seu posterior, mil, dividido pelo X, ok? Pelo termo central. Aí, eu faço meios extremos. X vezes X, X ao quadrado. Mil, 4 mil vezes mil, tá? 4 mil vezes mil, dá 4 milhões, né? 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Aí, 3 zeros, 3 zeros, 4 milhões. 4 milhões, raiz quadrada de 4 milhões, X está elevado a 2, quando eu passo pra cá, vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 milhões é 2 mil. Pronto. Já achei que o termo central é 2 mil. Por isso, tá aqui o 2 mil. Achei o termo 2 mil. Achando o termo 2 mil, eu posso fazer o seguinte. 2 mil dividido por 4 mil. 2 mil dividido por 4 mil, eu encontro, cancela esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Fica 2 dividido por 4. Simplificando por 2, eu tenho 1 meio. Então, eu tenho 1 meio. Essa aqui é a minha razão pra essa PG aqui, tá? Então, eu tenho 1 meio. Quando eu vou pra cá, eu multiplico. Quando eu vou pra cá, eu divido. Porém, aqui é uma fração. Então, acontece justamente o contrário, tá? Quando eu vou pra cá, por ser fração, tá? Isso só funciona por ser fração. Por ser fração, quando eu vou pra cá, eu vou dividir. E quando eu vier pra cá, eu vou multiplicar. Basicamente isso, tá? Só aconteceu porque é a fração, tá? Beleza? Fica isso bem claro. Então, fui pra cá, dividi. 1.000 dividido por 2, 500. Fui pra cá, multipliquei. 4.000 vezes 2, 8.000. Pronto. Achei todos os valores das 5 parcelas. A primeira é 8.000, a segunda é 4.000, 2.000, 1.500. Achado isso, eu somo todas elas. Quando eu somo todas elas, eu encontro 15.500. 15.500 é o quê? Foi todo o valor pago em parcelas, tá? Porém, o carro custa quanto? O carro custa 24.000. Então, se eu tirar o valor pago em parcelas dos 24.000, o que resta é o valor da entrada. Então, 24.000 menos 15.500, eu encontro 8.500, que é justamente o valor da entrada. Foi quanto eu dei de entrada na aquisição do carro. Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Na próxima e última, a gente tem. Sabendo que em uma PG tem o primeiro termo igual a 4 e a razão igual a 2, determine a soma dos 10 termos dessa progressão. Então, a soma SN é igual a gente 1, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1, tá? Essa aqui é a fórmula da soma da PG. Como eu já dei o primeiro termo e já dei a razão, basta botar tudo na fórmula e achar o que você quer. Então, o décimo termo, a soma dos 10 vai ser igual. O AC1 é 4, ele já falou aqui. A razão é 2, tá? Aqui. O N é 10, que é o décimo termo, né? A soma dos 10 primeiros. Menos 1, dividido por Q da razão, que é 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 10, 1024, vezes 4. 1024 menos 1 dá 1023. 1023 vezes 4 dá 4 vezes 3, 12. 2 aqui é 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Tá aqui, 4092. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente encerra essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, falou e até o próximo vídeo.